A porta se abriu Tino, três séculos em forma de menino Nino, o tempo comandando seu destino Tino, um grande feiticeiro ele será Nino, no escuro do castelo o sol apino Nino, crianças invadindo seu destino Tino, um grande feiticeiro ele será Três séculos atrás de companhia pra se divertir Amigos pra mostrar toda a magia que existe ali Foi quando fiz um truque de feitiçaria bem banal E trouxe três crianças pro castelo fica mais legal Zeca, Zeca, pequeno, inteligente e sapeca Zeca, o tempo para ele é uma peteca Zeca, na dúvida o melhor é perguntar Por quê? Porque assim? Biba, biba, esperta, feminina e decidida Biba, pra tudo sempre tem uma saída Linda, uma bela mulher ela será Pedro, Pedro, o mundo para ele é um brinquedo Cedo, por trás de tudo sempre é um segredo Pedro, Zeca, Nino, Pedro, Biba Três séculos atrás de companhia pra se divertir Amigos pra mostrar toda a magia que existe ali Foi quando fez um truque de feitiçaria bem banal